No vídeo de hoje eu vou me transformar no Bloop, um monstro marinho gigante de mais de 300 toneladas e que engole tudo com a sua boca gigantesca. Fala galera, aqui é o Abate e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Feed and Grow Fish. E hoje é um vídeo especial porque eu vou me transformar num monstro marinho gigante de mais de 300 toneladas e 80 metros de comprimento. E pra isso eu preciso seguir uma sequência exata de peixes até me transformar no Bloop. Seguinte, o primeiro peixe é o Tanko Fish, esse peixe rosa bocudo. Foi lá e mano, eu tive que colocar no modo agressivo, que é o modo mais difícil do jogo. Seguinte, bora lá. Nossa! Tô ferrado. Mano, tô muito lascado. Tô aqui de volta e eu preciso chegar no level 25 com esse peixe pra depois devorar um Tubarão Baleia. E quando eu devorar um Tubarão Baleia, eu vou me transformar num Tubarão Baleia, cara. Mano, já tô vendo o Megalodon. Meu Deus do céu. Vou até perto dele. Olha lá. Mano, vou do lado do Megalodon. Olha isso, cara. O Megalodon lutando contra o Prognatodon. Mano, será que vai sobrar uma carne pra mim? Nossa, velho! Aí sai fora! Nossa! Mano, o Megalodon podia devorar o Prognatodon. Daí ia sobrar um pouquinho de carne pra mim e eu ia conseguir crescer um pouquinho. Ih, desistiu. Mano, olha o tanto de peixe. Eles estão todos se atacando porque tá no modo agressivo. Vamos pra cima. Nossa, eles vão tudo pra cima de mim. Ferrou. Nossa, eu tiro um deles. Nossa, vai vir tudo pra cima de mim. Meu Deus do céu. Cara, esse modo agressivo é muito difícil. Vai, vai, vai. Caramba. Mano, melhor fonte de alimento possível. Mas eu preciso upar logo. Senão eles vão eliminar. Olha isso. É cinco contra um. Estou louco. Eles estão comendo na minha frente. Sai fora, mano. Nossa, eu estou tirando bastante. Caraca, tem muito peixe, mano. Tem muito peixe. Estou desmaendo tudo eles, cara. Caraca, eu tiro muito pouco. Como que eu vou chegar no level 25 assim? Vai, pé. Come, come, come. Aproveita. Vamos chegar no level 4. Sai fora, rapaz. Mais peixe ali? Eu não colho tanto, mano. Mas eles dão pouco XP. Isso que é o problema, né? Vamos comer tudo. Vamos comer tudo eles. Alguns momentos depois. Tem um monte deles. Eu vou ficar comendo eles. Ô, eu engoli. Ô, eu não sabia que estava, mano. Calma aí. Nossa, eu consigo engolir eles. Mano, então agora eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui engolindo eles. Caramba, deu para engolir? Será que eu já estou com as características do Bloop, mano? Porque o Bloop, ele engole tudo que vem pela frente. Esse peixe aqui não era para engolir, não. Eu acho que eu já estou com as características do Bloop, velho. E vocês, caranguejos? Será que eu consigo engolir também? É, mano. Consigo morder? Ô, eu consegui engolir. Ai, calma, 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 calma. Tô conseguindo engolir os caranguejos, mano. Agora vai. Agora eu vou upar muito, mano. Level 9. Agora eu vou upar demais. Tô com as características do Bloop, cara. Já tô conseguindo engolir bichos, mano, gigantescos. Esse caranguejo é gigantesco, cara. E eu tô engolindo ele. Agora ninguém me segura mais. Uma lagosta. Vamos para cima da lagosta. Dá umas mordidas. Engole, mano. Demais. Demais, demais. Nossa. Cara, será que eu já consigo pegar esses peixes? Não consigo virar. Mordeu. Não consigo. Engoleu, engoleu, engoleu. Engoleu, conseguiu, engoleu. Nossa, que massa. Vamos tentar engolir os três, mano. Ah, engoleu. Nossa, que legal. Agora eu vou upar muito. Level 12. Eu preciso chegar no level 25. Tem que morder. Ah, não. Engoleu. Boa demais. Level 15. Isso é um peixinho difícil de controlar. Boa, mano. Boa, boa, boa. Seguinte. Level 15. Bora pra cima dos peixes maiores. Cara, eu tô engolindo uns peixes muito grandes. Ali, 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 ali. Vamos engolir eles? Nossa, eles estão se brigando tudo. Eu dou uma mordida. Dou outra mordida. Engulo tudo. Level 18, mano. Esses eu consigo. Agora eu vou chegar no level 25, galera. Meu Deus, cara. Meu Deus. Que difícil enxergar. Meu Deus. Que difícil enxergar, mano. Engole tudo. Engoli todo mundo, mano. Eu odeio esse peixe, cara. Eu odeio esse peixe. Nossa, eu não vou pedir aqui. Tô no level 24. Agora é a hora de eu achar um tubarão-baleia. Porque finalmente eu vou conseguir virar ele. Mano, eu não sei se isso vai dar certo, não. Eu acho que vai. Calma, eu sei que tem tubarão-baleia pra cá, né? É pra cá, cara? Tô meio perdido no jogo, mano. Nossa, tô perdidaço. Eu acho que é pra cá, ó. Nossa, eu tô odiando jogar com esse peixe rosa aqui. Odeando, odiando. Cara, aqui mesmo. Aqui mesmo eu vou chegar no level 25. Calma. Pega aqui um pouquinho. Chega no level 25, meu Deus. Agora é a hora, galera. Achei um tubarão-baleia, mano. É agora. Eu preciso devorar um tubarão-baleia rápido. Ele vai me matar. Socorro. Quem viu que ele vai me matar? Ai, ele tira pouco. Vou lhe dar. Ele vem. Não funcionou. Não funcionou, galera. Será que era no level 30? Mais um tubarão-baleia, galera. Será que é agora? Será que eu tinha que estar acima do level 25? Porque eu tava no level 25. Às vezes é acima. É agora. É agora. É agora. Virei. É o tubarão-baleia, mano. Como assim? Cara, deixa... Era acima do level 25, então. Eu tava no 25, não deu. Eu no level 29, eu consegui. Mano, virei um tubarão-baleia. Cara, eu tô começando a acreditar que dá sim pra virar o bloop. Seguinte, deixa eu devorar esses caras aqui, mano. Agora eu preciso chegar acima do level 50. Nossa. Devora. Devora eles. Nossa, eu devoro eles. Mano, agora vai ser super fácil. Mordeu e engoliu. Agora vai ser super fácil, mano. Muito fácil. 37. Agora eu preciso devorar um tubarão branco acima do level 50. Cara, vamos com tudo. Bora lá. Deixa o like e se inscreva no canal. Nossa, que ruim esse cara, mano. O tubarão-baleia tem uma mordida muito lenta. Mas isso não quer dizer que eu não posso devorar. Nossa, o Megalodon vou morrer. Ah, não acredito nisso, cara. Eu não posso morrer. Meu Deus, cadê ele? Sumiu. Que isso, velho? Sai vazado. Cara, eu preciso chegar no level 50 e devorar um tubarão branco. Eu tenho que ficar comendo esses peixes aqui. Eles sim vão dar bastante XP. Graçado que eles ficam brigando, né, velho? Opa, um. Dá uma resinha. Devora o outro. Level 40. Falta 10 levels. Mano, eu tô engolindo de tudo já, cara. Tô muito bom, mano. Ah, o tubarão-baleia, mano. Vai lá. Acho que não vai bugar, né? Abriu a boca e engoliu tudo, mano. Beleza, level 44. Eu já tenho que ir atrás dos tubarões brancos. Olha o tubarão-baleia. Nossa, olha o tanto de... Nossa, que ele devorou. 46. Você viu o tanto de carangueja que ele devorou? Ah, não, o tubarão... Ah, não. O megalodon tá vindo pra cima de mim, mano. Ferrou. Mano, o megalodon tá vindo pra cima de mim. Devorei o megalodon! Devorei o megalodon e eu nem virei o bloop ainda, mano. Caraca, level 52. Agora é a hora. Nossa, eu tô até agora mastigando ele. Agora é a hora de eu achar um tubarão branco. Ah, não. Outro megalodon, mano. Meu Deus do céu. Devora tudo, filho. Você tá louco, velho. Devora tudo. Devora esse também. Devora esse bão também. Isso aqui não dá, né? Nossa, eu tô engolindo até agora o megalodon, mano. Devora ele também, level 50. Nossa, outro! Sai, mano, seu louco! Nossa, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer, meu Deus. Devorei, meu Deus. Level 62. Mano, gostei de devorar megalodons. Não, como assim? Eu virei o megalodon, mano. Eu acabei de virar o megalodon. Eu pulei uma etapa. Porque eu tinha que devorar um tubarão branco. Eu tinha que devorar um tubarão branco para depois devorar o megalodon. Mas como eu upei tanto, aqui os tubarão branco. Mano, como eu devorei tanto, eu pulei uma etapa. Caraca, deu certo. Tomara que eu não tenha estragado. A próxima etapa é devorar, meu Deus do céu, uma baleia no level 100. Mano, até o level 100 vai devorar muito. Cara, eu preciso devorar uma baleia no level 100. E daí eu vou virar uma baleia. E depois no level 125, eu viro o bloop. Mano, só no level 125. Cara, que legal jogar com o megalodon. Ele é muito ágil. Olha isso. Ele engole tudo. Ele é muito rápido. Vai ser muito fácil chegar no level 100. Olha a velocidade dele, mano. Ele é muito bom. Nossa, tá lotado de tubarão baleia. Lotado, lotado. Galera, vou ficar upando até o level 100 aqui. E já volto. Porque no level 100, eu tenho que devorar a baleia. Pra depois virar o gloop. Uma ova depois. Galera, tô aqui de volta. Level 98. Olha o meu tamanho, cara. Olha o tamanho desse megalodon. Meu Deus do céu. Demora demais. Eu tô muito ansioso. Não chega nunca, mano. Não chega nunca no level 100. Level 99. Cadê a bendita baleia? Eu já quero ficar perto dela. Eu já quero ficar perto da baleia, mano. Aqui. Isso mesmo. Mano, o gráfico desse jogo tá muito lindo. Chegando. Vamos ficar do lado da baleia, mano. Logo, os caras me mordendo. Sai fora, mano. Galera, agora é level 100. Meu Deus. Galera, level 100. Mano. Olha o... Nossa, a baleia tá me... Calma, 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 calma. Mano. Vai. Virei. Meu Deus do céu. Virei a Mob Dick. Mano. Agora é o seguinte, galera. Eu preciso chegar no level 125. É muito difícil virar o Bloop. Eu preciso jogar com a baleia e chegar no level 125. Nossa, eu tô encalhado. Não, mano. Vai ficar encalhado, seu louco. Nossa, eu tô muito gigantesco. Imagina o tamanho do Bloop. Olha isso, galera. Galera, vou chegar no level 125 e já volto. Galera, tô aqui de volta e tô no level 124. Mano, tá muito difícil par. Mas agora, no level 125, diz a lenda que eu vou virar o Bloop, mano. Diz a lenda que eu vou virar o Bloop. E pra garantir, eu vou devorar outra baleia. Outra Mob Dick. Mano, cadê a Mob Dick? É o maior animal do jogo. Se eu devorar outra Mob Dick, eu viro o Bloop. Agora eu quero ver eu achar ela. Mas será que dá certo com o Megalodon? Eu acho que dá, né? Meu Deus. Ah! Que isso, cara? Como assim? Mano, é verdade. Virei o Bloop. Mano, voltei no level 1. Olha isso. Olha o tamanho dessa boca, mano. Eu não acredito nisso, cara. No momento que eu virei, levo 126. Olha isso, velho. Que gigantesco. Ele tá no level 1. Vamos testar ele. Que loucura, cara. Será que ele no level 1 elimina todo mundo? Nossa, ele tira 7 mil no level 1. Galera, vamos para as águas claras, mano. Acabei de virar o Bloop, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha o ataque dele, mano. Olha o ataque desse bichão. Mano, level 11. Eu tô gigantesco. Level 14, level 15. Level 14, velho. Olha. Vamos nas águas claras. Eu quero ver ele bonito. Galera. Olha o Bloop, mano. Que bicho doidão, mano. Olha isso. Galera, comentem se estava achando que era mentira. Se estava achando que não tinha como. Apresento pra vocês o Bloop. Galera, é o seguinte. Comentem a nossa palavra secreta, que é Bloop. Comente a nossa palavra secreta, mano. Calma. Caraca, tá difícil jogar com ele, mano. Ele é muito grande, cara. Olha o tamanho dele. Moçou ele nas profundezas. Moçou o Prognatodon. Você conseguiu comer ele? Nossa, não sei enxergar nada. Ele é muito gigantesco. Engolei. Engolei o Prognatodon ou não? Mano, tá bugadaço aqui, velho. O bicho é muito grande. Olha ele, olha ele, olha ele. Galera, o bicho é muito grande, mano. Mano, ele tá enterrado. Nossa, olha ele, velho. Olha esse cara. Mano, esse é o monstro marinho gigante de 300 toneladas. Tá todo bugado. Com 80 metros de comprimento. Esse é o famoso Bloop. Cara, ele engole tudo que vem pela frente. Mas ele é meio bugadão, pra falar bem a verdade. Ele é meio bugadão, mano. Mano... Olha o tamanho do Bloop, galera. Mano, ele tá encalhada. Galera, seguinte. Mano, não tô conseguindo jogar com o Bloop, não. Ele é muito grande, cara. Olha o tamanho desse monstro. Ele é do tamanho do mapa, cara. Meu Deus do céu. Ele é muito gigantesco. Cara, vou aprender a jogar com o Bloop, porque realmente tá muito difícil. Porque ele é tão gigante que não dá pra jogar com ele, velho. Mas eu consegui completar a sequência exata e me transformar no famoso Bloop. O monstro marinho gigante do tamanho do oceano que engole tudo, cara. Olha isso. Imagina chegar no level 200 com ele, mano. Galera, é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Baleirão. Então, deixa o like, se inscreva no canal, comentem a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. E se tiver muito like no próximo vídeo, eu vou jogar só com o Bloop e vomitar, cara. Vou aprender a jogar com ele. Não vou encalhar, vou jogar certinho e vou engolir o mundo inteiro com ele, galera. Galera, olha ele aí. Consegui, velho. Mostrar ele certinho. Esse daí é o nosso Bloop. Então, é o seguinte. Muito obrigado por assistirem aquele abraço. Valeu e... Tchau!